Isso é, Lorange! E eu sou Yanxi. E desonra pra você, desonra pra sua família, desonra pra sua vaca e desonra pra você, Disney. É, desonra. Bom, eu chamei Yanxi aqui na casa dela, né, pra... Eu amo. Eu chamei você na sua casa pra gravar um vídeo. Na verdade, ela apareceu aqui com uma maleta de maquiagem. Eu não pude fazer muita coisa. Não, eu simplesmente escalei até o segundo andar e entrei pela janela. E eu vim pra cá, pra quê? Pra cá de quê? Pra cá de quê? Pra cá de quê? Pra gravar um vídeo comentando por que a Disney faz ainda live actions. E aí, Yanxi tem opiniões sobre isso. É uma pessoa com opiniões, é uma pessoa com personalidade. É uma pessoa com personalidade. Diferente da maior parte das drogas do Rio de Janeiro, mas... Mas tudo bem, não, não tá. E aí, nós somos amigas, nós somos velhas, nós somos amargas. E nós vamos comentar sobre isso. E a primeira pergunta que eu te faço, Yan, por que será que a Disney ainda faz live actions? Era que eu esqueci minha carteira em algum... Dinheiro, né? Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro pra você, não dinheiro pra sua vaca. E esse dinheiro, ele é sustentado por uma coisa que chama nostalgia. Exatamente, e na verdade o que ele está fazendo é não se preocupando em fazer absolutamente nada de novo ou de interessante, porque se você não tem nada a acrescentar, por que é que você vai refazer, não é mesmo? E oferecendo pra você a oportunidade de ver uma coisa malhada, ruim, e que não vai suprir nem um pouco as suas necessidades. Mas que vai te alimentar da nostalgia, porque o público-alvo não é a criançada que está indo ao cinema. O público-alvo é o pai, a mãe, a tia... Que vão entojar a criança pra assistir esses filmes. Que eles querem ir ao cinema e sentir essa nostalgia enquanto levam a criança. Porque aparentemente, eu não sei o que aconteceu, com as crianças do século XXI, que elas não podem ver nada que foi produzido no século XX. Elas não têm a capacidade cognitiva de compreender uma animação antiga. Porque nós vimos animações antigas, daquela de 20, de 30, de 40, de 50... Claro, se você viu Marca de Neve, você viu um filme de quase 100 anos, então... De quase 100 anos, e a gente viu, e a gente curtiu, e a gente se relacionou, é... Curtiu, lá quando criança, né? Mas, enfim, aparentemente agora as crianças não conseguem mais, você precisa repaginar aquilo com gente. Ou com uma animação... Ou com uma animação que imita gente. Que imita gente. E aí você bota as crianças lá e os adultos pagam pra assistir por causa dessa coisa da nostalgia. E aí, por que a gente está aqui reunida neste momento? Porque a Disney lançou Mulan. Uma das maiores atrocidades de 2020. E estamos falando do ano que tem em Corona. Pra você ver o nível da coisa. O nível da coisa. E a gente, como uma pessoa asiática, chinesa, entendeu? Sino brasileira. Blen, blen. O sino da igrejinha faz o quê? Belém, belém. Tem aqui o lugar de fala que eu não tenho, porque a gente está sempre buscando os lugares de fala, pra gente malhar Mulan. Sim. Que é uma coisa terrível, porque afinal eu te pergunto pra começo de conversa. Mulan, tem muxu? Olha, eles disseram que cortaram o dragão pequenininho, que fala, que é o alívio cômico, né? Porque não seria real. Mas aí o que eles fizeram é botar uma fênix, igualmente real. Não, Bárbara. Você não deu? Na pet shop mais próxima de você. Exatamente, que parece a Fox, do Harry Potter, na verdade. Que não fala, só aparece nas horas convenientes. Na cabeça dela. Na cabeça dela, ninguém vê essa fênix. É a esquizofênix, só a esquizofrenia dela que vê. Exatamente, e não faz nada, efetivamente. Ela é um GPS, ela indica pra onde você tem que ir. Na jornada do herói. Na jornada do herói, que é essa coisa toda. Aí eu te pergunto, essa Mulan, ela tem engiosidade? Engiosidade é uma palavra difícil de falar, mas ela tem essa coisa de ser engenheira de sua vida, de organizar as coisas com inteligência, de ser esperta, de ser descolada? Então, uma das coisas que sempre foi muito interessante, isso é extremamente debatido, de que Mulan, apesar de eu não a considerar uma princesa, apesar dela carregar esse título, porque afinal de contas... Porque, né? Ela não era filha de nenhum rei e também não casou com nenhum príncipe. Então, por que diabos Mulan é uma princesa? Era a única que se relacionava muito com, primeiro, com todo tipo de pessoa normal, que não nasceu dentro da realeza e tudo mais, e ela não precisava ter nenhum tipo de poder especial, porque o poder dela ser ela mesma, de enfrentar os desafios com a sua inteligência e o seu carisma e a sua capacidade intelectual, era o que fazia um dela especial. E aí, o que fizeram no filme? Deram superpoderes pra ela. É, esse negócio da Disney comprar a Marvel afetou, né? Que eles inventaram... Não, agora eu fico até com medo, assim, tipo, qual vai ser a próxima princesa que vai virar uma Skywalker, talvez? Dentro do nosso universo machista, a gente fala muito de homem, aí é que tá. E a questão da Mulan é que ela não tava falando sobre os homens, ela tava falando sobre ela e sobre como ela via as coisas de uma forma diferente. A cena, no desenho original, em que ela descobre que a força e a disciplina, unidas, faziam com que ela conseguisse subir aquele... Aquele... Pau de sebo. Pau de sebo. Aquilo é muito simbólico do que que ela representa. Aquilo é aquele momento do filme. Mais do que qualquer outra parte do filme, da conclusão e etc, aquilo é que as pessoas vão levar, aquela cena inteira, aquilo que as pessoas vão levar pro resto da vida. Como um ensinamento de que se você conseguir unir todas as suas habilidades, todas as suas forças e tudo mais, vai dar tudo certo. Você vai conseguir chegar no final e vai ter uma conclusão positiva. No filme, ela é um super-herói. Desde criança. Desde criança. Então nunca precisou lutar por nada. Ela só precisava aceitar que ela tinha poderes, que é uma coisa difícil. Ah, então, deixa eu te avisar, você é muito mais forte do que todos esses homens. Poxa, que chato. E aí, em vez de subir pra pegar a flecha, ela tá levando a coisa d'água, ela simplesmente leva. Exatamente, é aquela coisa. Um capitão chega pra ela e fala, você tem que se liberar. Ah, ok. Estou liberta. E ela foi assim, fácil. Fez uma breve meditação no rio, não sei o quê, e olha só. E chegou lá. Exatamente, Cameramanã. E aí, também não tem o quê? Não tem um vilão com sentido. Porque não é um Uno querendo invadir a China. Que é uma coisa que pra mim faz bastante sentido. É, só que mais ou menos. Porque, assim, nas lendas originais, não eram Unos realmente. Porque, na verdade, a China sempre foi dividida em muitos reinos e tudo mais. Então, não existia um império chinês. Nessa época, especialmente. Porque depois ele foi assimilado e virou a China que a gente conhece hoje em dia. Na época... História pra você? Na época eram muitos reinos diferentes e eram no norte da China. Então ficavam, sim, em fronteira com a Mongólia. Mas isso não significa que eram Unos. Porque, na época, nem existiam Unos. Esse é o ponto. Mas aí você substitui os Unos saindo da neve. Gente, aquela... Gente, os vilões desse filme, eles são particularmente estúpidos. Exatamente. Ah, é aquela bomba. Eu vou jogar aqui nessa montanha. Porque a Mulan se teleportou. Porque ela, além de tudo, também é um saiadinho. Ela fez... Apareceu do outro lado. Ninguém viu o cavalo. Ninguém viu o cavalo. Sem armadura, sem nada. E, na verdade, ela não fez isso. Ela só queria distrair eles. Então, na verdade, assim... Ela não foi tão inteligente quanto ela foi no desenho. No desenho, ela deveria ser. E você tem o quê? A figura da bruxa. Que aí é um negócio... Então, no filme, criou-se esse paralelo, né? Mulan e a bruxa. E a bruxa. A bruxa seria o que a Mulan se tornaria se ela aceitasse os poderes dela. Né? E... Não. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque a verdade é, o vilão mais poderoso na porra do filme é ela. É a bruxa. É a bruxa. E constantemente, o... Não Uno, vamos dizer assim, porque... O líder rebelde. O líder da revolução lá. Ele fala, não, porque... Quando eu for rei, você vai ser aceita. Você só será aceita quando eu ganhar, eu não sei o quê. Ela, literalmente, consegue atacar e dominar uma cidade sozinha. Eu acho que não seria difícil ela simplesmente fazer. E o cara morrer. Ela se transforma em revoadas inteiras de bichos. Então, assim... Por que que ela precisava dele? Por que que ela precisava dele pra validar a sua própria aceitação? E seu próprio poder. Porque, no caso, o que ela tava procurando era poder. Né? Porque eu quero ser aceita. Mas eu quero ser aceita pra poder fazer o que eu quero fazer. Poder. Poder. Tem, gente... As pessoas falando que você é emocionada com a cena da... Ó, spoiler! Ela morre! É... As pessoas se emocionando com a cena da morte. É uma cena completamente innecessária. A mulher faz o capiroto no filme inteiro. Aí ela morre com uma flechada. Que ela é mais rápida que a flecha. Isso é muito louco. Porque o cara pega a flecha, ele atira. Ela vira um pássaro, vai na frente, toma a flechada e morre. Em vez de simplesmente desviar a flecha. Que é uma coisa que ela faz. Que, aliás, qualquer filme de Kung Fu tem desviar a flecha. Segurar, atirar, soltar um punho e a flecha explodir. Qualquer coisa. Gritar. Abaixe-se! Pra Mulan. Olha que incrível. Estaria a vida. Não, e assim, não precisava. Na verdade, assim, era... Foi tão... Pra mim, isso é quase uma morte da geladeira. Sabe? Sei. É quase isso. É quase assim. Explica pras pessoas que não sabem a morte da geladeira. Então, a morte da geladeira é um termo que foi cunhado em um... Um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Dos dos quadrinhos do Lanterna Verde. Em que, basicamente, criaram uma personagem que era a esposa do Lanterna Verde só pra ele encontrar ela morta dentro de uma geladeira. Ou seja, dando um... Um motivo, é. Um motivo pra viver, um motivo pra lutar e etc. Pra mim, a bruxa, é só isso. É um motivo pra Mulan lutar. Pra ela ser alguma coisa. Né? Então... Pra ela aceitar os poderes. Pra ela aceitar os poderes. Eu vou fazer um mundo onde você jamais se tornaria isso que você se tornou. Que é incrível, inclusive. Não, é maravilhoso. Mas assim... Gente... Ela vai morrer. O verdadeiro ícone feminista é a bruxa. Não é a Mulan. A Mulan nada mais é do que um bolsominion. Porque em vez... A Mulan é um bolsominion. Porque em vez de fazer tudo pela família... Ela pede pelo governo. Pelo governo. Ela não faz porque ela não quer que o pai dela morra. É assim, uma trivia que é bem bacana. O lema. O lema do filme inteiro. Que é leal, corajoso e verdadeiro. A mesma coisa que o lema do FBI. Então, assim... Mas enfim... Na versão que nos foi apresentada... Que é muito interessante... Ela tá fazendo isso só porque ela não quer que o pai morra. Ela já tá desonrada. Ela já tá na merda. Por isso que manda a porra de um dragão a ajuda dela. Porque ela já tá o quê? Fodida! E assim... Aí é que tá. Eu acho que a questão original do filme é... Ela não sabia se sobreviver. Ela não era uma ninja poderosa. Ela foi de coração verdadeiro... A morte. Ela foi na direção da morte. Aí é que tá. Nesse filme, ela já sabia que ela era ninja. Ela já sabia todas essas coisas. Então, assim... O quão... O quão verdadeiramente perigoso é? Não é. E ela faz isso pela nação. Ela faz isso pela nação. Ela faz isso pelo imperador. Então, o imperador, que é... Nossa Senhora. Pro filme que tá pretendendo ser o filme feminista. Um ícone masculino. Ser o seu... O seu norte. O seu... Ah, e tem aquela cena que você falou que é ótima. Que o imperador fala... Soldado! Levante-se! Aqui não importa se você é homem ou mulher. Ele tava amarrado, né? Ele tava amarrado, pronto pra morrer. Eu tenho a impressão de que qualquer... Pessoa, criatura... Um camelo que aparecesse pra salvar ele. Eu falo... Você tá maravilhoso! Você é um ícone! Vem aqui e me salva! Não importa! A patroa chegou! A patroa chegou! Você tira toda a emoção que era quando o imperador falava pro vilão, no desenho, que ele nunca se abaixaria, que ele nunca se reverenciaria, porque ele, enquanto essa... Essa figura representativa desse império e etc, porque ele é a montanha e a montanha nunca se abaixa pro vento. Tá. E aí chegar no final e ele falar... Mulan, você merece o meu respeito e se abaixar. Sabe? Mata isso. Porque, assim, em nenhum momento parece que ele tem respeito por ela. Não. É só desespero. Né? E no desespero você vai falar qualquer coisa pra pessoa te salvar. Não, e no final tem... Ah, agora nós aprendemos. Aí tem a lição de moral. Lição de moral. Lição de moral. Nós aprendemos que mulheres têm poderes e você pode ser uma comandante. Yay! E aí ela diz que não, que é uma coisa bem bacana e tal. Sim. Tem a situação de não ter necessariamente um par romântico, né? Você tem esse... Esse... É, eu acho na verdade importante pra... Porque eu tenho questões sempre com... Primeiro, todos esses filmes são voltados pra juventude, pra pessoas novas. E, geralmente, os protagonistas são pessoas novas. E a gente fica sempre nessa coisa de que o romance é o mais importante e não os nossos objetivos. Aí, assim, vale pensar a nossa verdade, quem nós somos, nossas descobertas, etc. O importante é você arranjar o marido e não importa. Aí ela não tem o Shang, tem lá o Hyun Wah, eu acho o nome do rapaz. É um nome difícil, eu realmente não lembro. Que é uma delícia. Que homem gosto. Isso é a melhor parte do filme. Não, mas talvez das coisas legais do filme, justamente, é o elenco asiático, chinês. E isso é uma boa representatividade porque eles tiveram essa preocupação. É uma má representatividade porque eles fizeram um filme de merda. Aí fica aí pra vocês pensarem. Mas o ator é bonito. Tem uma coisa sobre ele interessante, que ele é bonito sem ter traços ocidentalizados. Ele tem todos os traços de uma das várias etnias. Eu não posso dizer... São mais de cem, você não vai saber mesmo. São mais de cem, eu posso dizer, tipo, cara chinês, que é uma coisa bem estranha de dizer. Mas, enfim, ele tem traços orientais bem marcados. Orientais, não asiáticos. Isso. Porque, gente, eu olho pra vocês de casa que não sabem o termo oriental. Ele foi cunhado justamente por europeus pra representar tudo que ficava ao oriente. Ou seja, pega Índia, China, Japão, Coreia do Norte, Tailândia. Ou seja, pra quem fala que é no oriente, bota toda essa galera no mesmo lugar. E não é. Exatamente, exatamente. Asiático, pelo menos, tá falando da área do Pacífico, que é, principalmente, Coreia, China e Japão. Ele é uma delícia. Voltando ao que nós, sedentas, sem política, nos importamos. Ele é gostoso. Ele tira a roupa e fica... Também não precisava ter tirado a roupa, a verdade é essa. Mas o que a gente precisa? O que as gays querem. O que a gente precisa versus o que a gente quer. É toda uma questão filosófica. E aí é muito bom, porque em nenhum momento ele marca, nunca está apaixonado por Mulan. Em nenhum momento. E nem o inverso. Nem o inverso. Nem o inverso. Existe uma... Tensão quase bissexual. Mas é que é isso. Eu acho que tem uma coisa de um certo queerbaiting aí, e que pode ser bom e pode ser ruim. Eu acho que também é importante que a gente entenda, novamente falando sobre a coisa do romance, que romances são possíveis. São possíveis. São possíveis. Dois caras podem trocar... Afetos e... Afetos e... Incentivos. Não, podem ter trocas honestas, daí falando sobre coisas honestas e sentimentos, sem que isso necessariamente se transmita para... Não, quero te pegar, quero acabar com... Destruir você, acabar com a tua vida. E aí, eu quero sair de Mulan, porque Mulan, a gente usou vários pontos, que eu vou retornar agora para os outros live actions, que também são problemáticos. E assim, e são problemas constantes. A gente falou de como essa Mulan feminista se tornou um super-herói, que é um problema que a Disney tem feito com as suas protagonistas nos live actions. A Disney, ela foi muito positiva para uma geração final dos anos 80 e início dos anos 90, porque ela soube administrar bem essas fábulas e transformá-las em alguma coisa maior. Uma coisa que é muito importante, retornando a Mulan, já que a gente foi, mas ainda tem encontros... Porque é um filme que levantou questões muito sensíveis. Quando foi lançado Mulan, lá em 90, início dos 2000, ou alguma coisa assim, muitas meninas chinesas assistiram esse filme e se sentiram poderosas, se sentiram capazes, dentro de um universo chinês, em que, você imagina, o governo até hoje não assinou a Carta de Direitos Humanos. Então, se nem um mínimo eles estão dispostos a assinar, que é uma carta mundial falando o que o ser humano precisa minimamente, imagina o que eles não fazem com uma população feminina que é considerada abaixo do cocô do cavalo do bandido. Se o cavalo for macho... Se o cavalo for macho, certamente... Certamente está acima. Então, essas mulheres, elas estavam lutando porque nos últimos cinco anos todos esses direitos estão sendo removidos. Agora, você imagina o quanto de diferença faria esse filme desse ano nesse levante, na influência, nessas novas gerações que vão ter que enfrentar. Isso não é nem uma questão. vão enfrentar. Vão enfrentar, assim como nós do Brasil também estamos enfrentando. Exatamente. A gente está com uma onda de reacionária muito grande. Conservadorismo e tudo mais. Conservadoria é possível. E aí o filme dá uma mensagem meio que é igual ao filme da Marvel, que não é de valorização dessa personagem. Na verdade, é um... O filme, pra mim, ele é um lugar de conformação. Porque, assim, tudo bem, ela era hiperpoderosa, etc. Mas o destino dela, ou pelo menos o que ela aceitou, é pelo império e não pelos ideais dela. Então, ela está reproduzindo as ideias de outra pessoa, sendo que não necessariamente ela acredita naquilo. Esse é o ponto. E isso acontece com outros títulos que são muito impactantes, como Aladdin, principalmente. Aladdin, principalmente. E isso, agora vocês verifiquem, essas diferenças, elas são notadas, e isso é uma coisa que eu notei agora, principalmente das princesas de cor. De cor. Né? Então, assim, por que que, de repente, eles mudaram o Mulan tanto e mudaram tanto a Jasmine? Não, a Jasmine é gritante. Porque a Jasmine, a primeira cena da Jasmine, tem, tipo, cinco minutos de cena no desenho. Da Jasmine é ela. Ela nos é apresentada como alguém que não está de acordo com as leis de casamento daquele país governado por seu pai. Ela nos é apresentada com um tigre, entendeu? Com um pedaço, mordendo o traseiro e com um pedaço de cueca de um dos pretendentes dela, dizendo que ela não vai casar com ninguém que não seja por amor e liberando, assim, os pássaros, né, que ela tinha lá pra dizer, olha... Simbolizando que ela quer se libertar e talvez até libertar o seu povo, né? Pois é. No filme, você precisa de uma música completamente enfiada lá, porque você... Parece que a cena, tipo, para, música da Jasmine... Não, mas a questão é, essa cena é enfiada no final, porque a construção do personagem desde o começo é completamente oposta a isso. É uma personagem incerta sobre si, é uma personagem que não fala as coisas, se sente aprisionada e não sei o quê, e que tudo bem, isso é uma característica das princesas Disney, que elas querem mais. Mas a Jasmine, ela não precisava de mais. Ela já tinha... Ela já era mais. Ela não precisava se tornar durante o filme, ela já começa sendo incrível. Ah, gente, você se apaixona pela Jasmine da animação porque ela foge e faz as coisas muito loucas no mercado. Exatamente. Ela pula, ela pula de um prédio pra outro. Porque o Aladdin, ele oferece pra ela descer uma tábua. Ela ignora ele, pula com uma vara e tudo mais. E tudo isso é cortado do filme, eu não sei se você reparou nisso. E aí ele só, não se apaixona por ela, por ela ser uma mulher incrível. Ele se apaixona por ela, por ela ser... bonita. E aí você reduz essa personagem, que é um símbolo de revolta, de rebelião, pra um símbolo de beleza só. E que ela vai ter que construir esse momento dela que não precisa. E não era necessário porque ela nunca foi... Muda, né? Ela nunca foi frágil. Ela tem uma música sobre não ter voz e ela nunca não teve voz. Coisas parecidas acontecem com a Bella. Exatamente. Porque desde a primeira música do filme, a gente já sabe que ela é uma pessoa peculiar, ela é inteligente, ela lê pra caramba, ela... É uma acadêmica. Ela é uma acadêmica e a sociedade já percebe isso. Por que que precisavam introduzir que ela é uma inventora também? Sendo que isso não faz diferença alguma no filme. Não, não faz. São umas invenções de tentar consertar uma coisa que nunca esteve errada. E existem questões de filmes, por exemplo, datados, que seria legal a gente revê. Como a idade das princesas, por exemplo. A idade das princesas, o fato da... Eu tô esperando o live action de Branca de Neve que é o mais antigo, né? E é o mais tradicional. Eu tenho a impressão de que eles vão ficar com o da Charlize Theron, sabia? É, enfim. Porque... Mas é isso. Dar mais voz pra essa personagem, pra não ser só alguém que limpa a casa. É, e eu fico pensando que assim, é aquela coisa, realmente, você tá correto. É corrigir uma coisa que não está errada. Eu vou salvar essa parte, você está correto, eu vou usar... Várias vezes. Várias vezes. É, que depois de determinado tempo, eu diria que talvez seja posterior a Ariel, talvez a partir de A Belha e a Fera, são poucos os erros que a gente encontra nessas narrativas. É, você encontra, obviamente, machismos e questões assim, mas assim... E romances. E romances, de grau, épicos e tal, mas eu só acho que é uma coisa da sociedade. É, mas assim, você no Branca de Neve, Cinderela, você não tem nem desenvolvimento do personagem. Então, cabe sim contar essa história e recontar, né, os remakes com novas narrativas, narrativas que façam mais sentido, que não sejam tão sensual. Porque se a gente parar pra pensar... São todos muito sensual, gente. São todos muito sensual. A gente não se emociona... Um problema que eu tive. Eu não me interessei pela Bela. Aliás, a Emma Watson tá no pior papo que ela já fez na Bela e a Fera é horrível. Não porque ela seja tão expressiva. Não, mas... Nesse especialmente... E as pessoas falam, ah, eu me emocionei muito. Você se emocionou porque o filme é bom ou porque você lembrou do que você sentiu na sua infância quando você viu a Bela e a Fera originalmente. Será que se você tivesse conhecido essa história por esse live action... Você teria essa conexão toda? Gente, porque assim, você é uma fera pra quem você não tem vontade de dar. E todo o princípio da fera... Furry de lado... Uma nação de furries foi criada a partir de A Bela e a Fera. A Bela e a Fera... Porque assim, a fera é uma pessoa horrível não sei o quê, mas ela tem... Você quer pegar a fera. Tanto que ela vira o príncipe e você nem quer pegar porque o príncipe não é bonita. Não, e não só isso. Eu acho que o mais louco sobre toda essa história, né, desses remakes é você compra muito mais que o desenho humano do que o live action. E eu acho que tá aí o problema. Você tirou a humanidade que foi tão conquistada loucamente, né, no desenho. E não sei o que eles... Eu não sei, porque eu não me importo com a Ladin e a Germine. Eu não me importo com metade do elenco de apoio de Mulan, porque eu posso até me importar com a Mulan. Mas eu não me importo com os amigos da Mulan. Mas eu não me importo com os amigos da Mulan, por exemplo, como eu me importava na animação, o Poço, porque eles não são ninguém. Porque eles não são ninguém. Eu não me importo com o pai da Mulan, eu não me importo com o imperador, eu não me importo com as pessoas. Eu me importo pouquíssimo com a bruxa. As pessoas, ah, eu me emocionei muito com a bruxa. Eu acho que eu estava esperando a bruxa fazer alguma coisa, né? Quando ela morreu, ah, vai procurar terapia, porque a morte ela é horrível. Ao invés de se importar, na verdade, eu estava com expectativa. Acho que alguma coisa em algum momento acontecesse, mas não aconteceu. Exatamente. E tem um outro problema, só pra gente correr com o vídeo, porque a gente está falando é uma tampão, que as mensagens são ruins. A gente já falou de como essa mensagem da Mulan é deturpada, essa mensagem das princesas sem voz e criadas pra serem ícones feministas quando, na verdade, nem precisava que elas sempre foram. Elas já eram. Essas especificamente, né? Jasmine como um ícone da primeira princesa não branca, árabe, que as pessoas, todas as pessoas de cor se identificavam com ela. A Bela por ser a princesa que era mais descolada, era nerd, era outcast da cidade. E que não queria ser igual a ninguém. Igual a ninguém. Já eram ícones feministas sem você precisar panfletar. E aí, na panfletagem, elas perguram completamente o sentido. E a mensagem foi enfraquecida. Mas existem outros filmes também que... E que, na verdade, eu sei que você falou que você me chamou aqui pra falar porque eu sou chinês, mas a verdade é que duas narrativas, você não precisa ser daquela etnia. Não. Você não precisa de uma pessoa árabe pra falar de Aladim se aquela história é uma porcaria. Esse é o ponto. Um bom filme é um bom filme. E esses não são bons filmes. Não. E aí, tem um outro filme de live action também que é uma catástrofe, que é dumbo. Porque o Tim Burton, a pessoa que não consegue escrever personagens negros não pode mais conseguir escrever histórias. E isso está registrado. Está registrado. No século XXI, acho que as histórias morreram. Vocês falam Ah, Tim Burton não faz mais boas histórias porque as histórias dele ficaram realmente pro século passado. A roupagem é essa. Mas o meu problema com dumbo é que além de você não se importar com nada, a história não é sobre o dumbo. A história é sobre os humanos do circo. E ele tenta o tempo inteiro, até entenda a mensagem. E que na história original eram o pior. O pior. A humanidade era ruim. Que arreglaram os bichos. A gente está aqui defendendo a empresa familiar contra o grande conglomerado, que é a história de dumbo. A Disney. A Disney, fazendo isso. Que é basicamente o dumbo vai para a Disneylândia. essa é a situação. E aí eles fazem você torcer pelos donos do circo original e você, na verdade, tem uma história sobre aquela família mais do que sobre o elefante. E só para dizer que a gente não detonou apenas os levetes. A gente vai falar de dois bons casos agora, para terminar. Sim. Mogli, que é uma boa forma de recontar essa história. Sim. O filme é bonito. A mensagem é muito melhorada porque o romance original é extremamente racista. Então... Então eles... Eles corrigem, de fato, um problema narrativo de simbologia. E que na época não era uma questão, né? Aí é que tá. Na época que fizeram o Mogli não era uma questão. E hoje em dia é. Que bom que eles viram e falaram, poxa, vamos refazer essa parada aí. Vamos refazer. Exatamente. Então, e a... Eles conseguiram adicionar a personalidade dos personagens, né? Não, e é um filme com cenas pesadas. Forte, pois é. O Sharingan, quer dizer, o Charikão, quer dizer, o Xarecão. Enfim, o Tigre, ele assassina um dos lobos, o pai, eu acho, do Mogli. Joga ele de um penhasco, sabe? É um negócio muito tenso. Você tem uma... Até uma coisa meio religiosa com os elefantes, com a coisa deles passarem o caminho da floresta. É um filme que tem profundidade. Tem profundidade. E eles se preocuparam em ter. E aí, talvez porque Mogli não fosse um puta clássico e as pessoas talvez tenham ido ao cinema com menos expectativa. Pode ter surpreendido melhor. Surpreendido melhor do que de outra forma. E mais um, talvez eu acho que é o primeiro, né? Que é a Cinderela. Acho que foi o primeiro. Cinderela é... Ótimo. Ótimo. Pra começar. Ele é esteticamente bem feito. E é interessante porque várias outras histórias sobre Cinderela foram feitas. Tem pra sempre Cinderela. A Cinderela é um clássico além do desenho. porque foi tão reproduzido que, assim, a gente já conhece essa história. Então pra você refazer você tem que pensar muito sobre o assunto, né? E aí pra você atualizar uma coisa que era muito simplista realmente que foram, como eu falei, os desenhos iniciais Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, eram muito simples, né? Então pra você atualizar você tem que dar como a gente tava falando, profundidade. E aí você se importa com ela. Por quê? Porque eles te apresentam os pais dela. Você conhece a mãe dela. Porque geralmente começa a começar com a mãe morta como sempre, né? E aí é muito legal porque essa mãe, ela dá a razão pela qual a Cinderela é essa pessoa. Porque no desenho você fica com essa impressão de que ela é uma trouxa. Por que diabos essa mulher? Essa mulher tá aceitando isso tudo. E no filme tem uma coisa, você precisa ser gentil com as pessoas e corajosa. E é isso que ela tenta levar. Porque a mãe dela tá no leito de morte. Não treinou ela. No leito de morte brilhou e falou nunca deixe de ser gentil e corajosa. Eu acho que isso é muito bonito. Isso faz com que você goste dessa coisa. Eu acho que é muito humano. Porque no final das contas aí é que tá. Aí humaniza. É, humaniza. A gente acha essa lição boa? Não. Não. Mas a gente provavelmente seguiria se a nossa mãe também estivesse no leito de morte. Aí você tem a madrasta. Você tem a madrasta também mais humanizada. Porque ela já é uma viúva. Ela quer fazer tudo. Não é só porque ela é ruim. Ela quer fazer tudo. Tudo. É isso aí. Sei lá. Ela quer fazer as coisas porque ela quer deixar um legado pras filhas dela. Então assim, você não começa a gostar dela. O ponto dele... Você não gosta dela. Mas você entende a motivação dela. Ela tem um pouquinho mais do que só eu sou malvada. É, ela tá vendo que ela tem uma enteada muito mais bonita do que as filhas e muito mais inteligente, muito mais carismática, muito mais interessante. E ela tem duas filhas feias, burras e mimadas. Só que são as filhas dela e ela quer o melhor pra essas filhas e o melhor pra essas filhas é o casamento. Então ela quer arrumar um casamento com gente rica. Tanto que no final da história ela tá nem querendo mais só o príncipe. Ela quer direcionar com o... 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 esconde lá, o vice... Um dos... Um dos... Um dos realesos ali. Um dos realesos. Falou, você me arranja um casamento decente pras minhas filhas? E ele fala, sim. Acabou. E aí você entende... E aí tudo certo. Tudo certo. Assim, é um filme muito legal. Eu gostei bastante. É bem bom e eu acho que é uma forma bem interessante de atualizar sem emburrecer. Sem emburrecer. E sem fazer, só pra finalizar, o que eles fizeram com Malévola. Que é transformar um ícone da maldade. Que ela era a única verdadeiramente cruel. Ela era... Como as fatas eram a representação da flora, da fauna, da primavera, as coisas bonitas, positivas de vida. Ela era o mal encarnado. O dragão. Tá no nome, né? É. Aquela que faz maldade, né? E aí, é um outro processo de humanização que pra mim saiu pela culatra. Sim, porque aí é que tá. Primeiro, que pais são esses que dão o nome de Malévola pra filha se ela não era má? Né? Primeira coisa. Segundo que, assim, quem pediu pra Malévola ser boa? Ninguém pediu. Eu não pedi. Eu não pedi. Eu não precisava dessa história. Eu entendo que eles quiseram fazer uma história pra mostrar que o verdadeiro amor não é só amor romântico. Eu entendo aonde quer chegar. Sim. Eu entendo que deu certo porque super vendeu as pessoas que eles ficaram. E teve até um segundo filme que é uma merda mesmo. Ok, não vamos falar sobre isso. Funcionou porque a Angelina Jolie é... Ela vende o que ela quiser. A maquiagem funcionou. Todo mundo foi no Carnaval vestido de Malévola. Talvez desses clássicos todos que foram refeitos foi o que mais marcou em termos estéticos, né? Sim. E aí, isso é muito importante para a marca Disney. Sim. Você tem uma figura que vai vender imagisticamente muito. E deu certo. A minha crítica é podia dar certo com um filme melhor e não necessariamente com esse personagem meio... Porque as nossas críticas não são sobre estética. São sobre conteúdo. Não, sobre conteúdo. Assim, tipo... Enfim. É uma tristeza. Mas era só isso que a gente tinha para dizer. Sei lá, esse filme... Esse vídeo vai ficar com uma hora de duração. Talvez. Ninguém vai assistir. Somos velhas amargas. Velhas amargas. A gente vai ficar aqui amargando. Se você gosta de algum desse live action não me interessa porque você tem mau gosto. Não precisa deixar comentário. Mentira! Deixa aqui seu comentário e defenda o seu ponto. A gente vai ler e provavelmente vai rir de você. Mas é uma democracia, não é mesmo? Vocês podem falar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Isso eu vou ler é outra coisa. Sigam a gente nas redes sociais caso você esteja chegando aqui por esse vídeo. Às três horas. Às três horas da manhã que deve ter terminado de você assistir isso que saiu às sete. Obrigada, Ianchi, por me receber na sua casa e por dar opiniões aqui muito bem embasadas. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E lembre-se, a próxima vez que a Disney de Sec vai lançar um live action porque ela avisa tipo, anos. A pequena sereia tá cozinhando, ó. Ó, ó que tá cozinhando. Mó tempão. Quanto você escutou isso? Tem uns dois anos. Essa menina, ela vai... Ela já vai estar... Vai fazer a Úrsula. Daqui a pouco de tão velha que ela vai estar e ainda não saiu nem nada do filme. Exatamente. E eles ficam torturando. E cada notícia é uma desgraça. É uma tortura. Eles ficam torturando. A garota tá sofrendo racismo tem dois anos e ainda não saiu a porra do filme da garota. E o cachê dela também. E o cachê dela também. E o cachê dela consegue, né, desse mesmo jeito. Enfim. Quando sair, a gente vai olhar, a gente vai falar mal e vai ser uma catástrofe e a gente volta. Tá bom? Obrigado. Olha só isso, gente. Tchau. Não vai ter pós-crédito nesse vídeo porque já teve muita coisa acontecendo. Adeus.